É bem, é ser, o benéficio, o tu saber o ver É bem, é ser, o tu, o tu Não tem, o é branca, o ver É ser, o que tem que ver Não é ti, o benéficio É a ti, o benéficio Não é ver, o benéficio Não é ver, o benéficio O tu saber o ver É bem, é ser, o tu O tu, o tu Não tem, o é branca, o ver É ser, o que tem que ver Não é ti, o benéficio Não é ver, o benéficio Não é ver, o benéficio Já que o tremo Vem esse amor O truco Já que o tempo é pátria, o rei Que servem que tem que ver O en ti um barco Sim, assim, assim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Amém. 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 Amém.